A um busto vivo de bronze harmonizado na praça Que é peça da arquitetura Onde os traços da escultura Mostram a rudez do talhado O verde da vestimenta Contrasta o frio das calçadas O porte altivo e garboso Dá-lhe o perfil majestoso De um tronco bem falquejado Melena sempre a parada Para os desenleios da lida Quem escolheu nesta vida Velar a vida dos outros Por certo, sem domar potros Bem conhece os sofrenassos Manter as regras sociais Que às vezes não são tão justas O dever cobra-lhe as custas E a sorte regra-lhe os passos É bem mais que uma legenda É um soldado da brigada A corporação fardada Que o Rio Grande instituiu A própria história se funde Ao coração brigadiano E ao Estado soberano Onde a brigada surgiu Para mais de um século e meio Foi num tempo em que a querência Vivia na efervescência Da revolta farroupilha Por isso, talvez, o garbo Que ostenta a farda O soldado Pois, estando dentro dela Se sente na sentinela Um rio-grandense Pilchado É pena que a sociedade Nem sempre entenda as razões E transfira obrigações A quem não tem o dever Faz questão de não saber Que um homem ou uma mulher Antes de ser um soldado É um irmão Que ao nosso lado Sofre as mesmas injustiças De quem nasce e morre pobre Pois não vem de berço nobre Quem tem alma De polícia O soldo mingo é no bolso É pouco para os compromissos E nem tampouco por isso Descumpre seu juramento Forjado no sofrimento Se aceita e se dá o respeito Enfrentando o preconceito Na luta por moradia Escola e cidadania Que é de todos Por direito Há uma dívida social Ainda ser resgatada Pois que há de ser A brigada Muito mais reconhecida As forças vivas O Estado Cada um de nós Afinal Se quisermos o equilíbrio Com justiça e segurança Precisamos ter confiança E apoiar o policial Sei Que se um dia O Rio Grande Passar por horas amargas Há um pelotão De abas largas Com o pé de pronto No estribo E também se for preciso Missões de fraternidade Com a mesma dignidade Que o soldado Traz na estampa Há de espalhar Pela pampa Lições de paz E amizade Peço ao patrão Do universo Que mande força E coragem Muita luz Para a passagem Deste milênio Para o outro E o busto vivo De bronze Que mais parece Escultura Possa compor A figura Dentro de um quadro Talhado Tendo por centro Um soldado Com o Rio Grande Por moldura